Você vai me dar uma sugestão do que tem na minha mala hoje, que ontem você quase que você acerta ontem. Quase. Não deu de doido não, quase que você acerta ontem. Tá? Você já vai me dar uma sugestão. Vamos falar do Armazém Paraíba? Manda tua sugestão. Vamos embora. Falar de coisa boa, falar de promoção, falar do Armazém Paraíba. Muito boa tarde. Olha só. Estou profetizando aqui. Você sabe que minhas profecias tem, né? Pera aí, coisa boa, né? Profetizando. O Armazém Paraíba nunca vendeu tanto pela internet igual vai vender essa semana. Vai vender. Estou todo arrupeado, olha. Arrupeado, olha. Exatamente. Porque a gente está focando na internet. No momento que a gente está vivendo, né? As pessoas estão preocupadas. Algumas não querem sair de casa. Você tem a opção de acessar o site do Armazém Paraíba e aproveitar. Está aqui o QR Code na tela. Pega a câmera, aponta, já vai direto. Ou acessa lá, www.armazempb.com.br Solta a primeira oferta de hoje. Você vai encontrar no site, na loja também. Pode soltar. Solta. Solta a primeira oferta, vai. Vai, está aí, ó. Smartphone. Ele, LG K62+. Sabe quantos mega... O que é mega... Ó, vou falar megapixel aqui, que é a câmera, a qualidade da câmera. É a potência da câmera. Quanto mais megapixels, melhor. Mais qualidade. Diz aí, chuta aí quantos megapixels tem a câmera traseira. Sei lá. O que é que tem aí? 48 megapixels. Ué, doido. Geralmente o smartphone é 10, esse aqui é 48. E a memória desse bichão aí? Memória 128 gigas. Rapaz, a memória do meu 32, estou apagando correndo todo dia, rapaz. Cabe muita foto, muita música aí. Isso é a tela de 6.6 polegadas. É do grande. Bateria dura 3 dias. Ó, 10 parcelinhas de R$ 139,90. Tem mais. Tem mais. Coloca na telinha. Pra ver ali em alta definição. Olha. Essa TVzona. Eita, uma dessa lá em cá. 32 polegadas. Smart TV. Pra assistir o Netflix, YouTube, Facebook completo. 10 parcelinhas de R$ 139,80. A minha deu um vento que a riu da... Oh, meu Deus. Tu ainda tá na saga, né? Tô sem TV na saga. Acessa agora o nosso site, www.armazempb.com.br. O frete, Magão, grátis pra João Pessoa e Sertão. Quero retirar hoje, Magão, na loja. Comprou no site, já retirou hoje mesmo na loja. Vamos aqui. Lembrando também, viu, Eli, que as lojas estão seguindo todo o protocolo de segurança. Tudo direitinho. Uso de máscara, alquim gel. Padrão Armazém Paraíba. Padrão top demais pra proteger você e os colaboradores. Aproveita. Loja, site, Armazém Paraíba. Diga o que é que tem na minha mala. Daqui a pouco você volta e me diz. Vai, né? Ninguém acerta. Arroba Magão Oficial no Instagram. Segue lá, vai. Tá. Deixa eu profetizar coisas boas. Estou mais bonito que Marcão do Povo, né? Marcão do Povo. Marcão do Povo. Se eu perder em feuro pra Marcão do Povo, o negócio tá feio pra mim, viu? Deixei pelo menos o relógio parecido. É.